Nossa, vou tomar umas brejas aqui, vai lá, toma brejas, nem sei que mar que é, como é que se foda, vai tomar um apocalipse, o importante é tomar, toma mais cerveja, não toma mais cerveja pra caramba, o mestre cervejeiro, poder ninjar nos inimigos e matar eles, não, 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 não. Vai engole aí. Voltei. Os novo, tem cerveja pra mim tomar aqui agora. Nossa, o Kojimi é... Kojimi é... É bom, porque tipo assim, sem me absorver, sem mim jamais, certo? É mais missão contra os EP, ué. É, é lógico, tem que se cansar por esse lado. Tem água, porra, água é melhor. Não, cerveja é, como foi mesmo, diurético. Tu toma cerveja? Eu tomo. Kojimi vai dar um mijão aqui já. Kojimi não fuma, né? Não, fumar não acho legal. Só o Kojimi é mesmo que faz isso, né? O Kojimi gosta de fumar o deck. Kojimi gosta de fumar o deck.